Ah, Filipe, será que todo love bombing é necessariamente uma característica patológica? Será que todo mundo que apresenta esse padrão de comportamento é alguém que potencialmente tenha transtorno de personalidade, seja ele um transtorno de personalidade narcisista ou mesmo transtorno da personalidade borderline? Bom, para a gente entender isso, seria muito importante que o termo love bombing tivesse uma definição precisa. E aqui já inicia toda a confusão. O termo love bombing não é um termo técnico, você não vai encontrar no manual de psiquiatria, por exemplo, como o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, você não vai encontrar o love bombing como um sintoma de um transtorno de personalidade. Você não vai encontrar na SID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ou num artigo científico alguém falando em love bombing. É pouco provável que isso aconteça. Talvez algumas revistas até publiquem o termo love bombing se os autores explicarem qual é o padrão de comportamento que eles estão descrevendo. Mas não há um termo técnico para se referir a love bombing. Por isso, o termo love bombing carece de uma definição universal. E já que ele não tem uma definição precisa, categorizada por um manual, por exemplo, ou por alguma coisa que validasse de forma técnica, o termo love bombing é apenas uma definição do senso comum que várias pessoas atribuem significados diferentes. Então, existem aquelas pessoas que chamam de love bombing apenas aquela estratégia quase de manipulação, que é aquele fascínio, por exemplo, que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista pode desenvolver no início da relação. Só que a pessoa que tem esse diagnóstico, que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela vai ter esse padrão de comportamento de love bombing porque ela quer parecer perfeita. Ela quer receber a sua admiração, ela quer ser perfeita na sua avaliação e ela vai fazer tudo que estiver ao alcance dela para que ela seja interpretada como perfeita por você. Já a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela vai sentir, de fato, muito afeto, muito vínculo, ela vai sentir quase uma dependência, ela vai sentir muitas emoções no início da relação. E ela vai expressar isso. Ela fica quase em hiperfoco, assim, com o conteúdo da relação. Ela fica realmente com uma paixão muito intensa e muitas vezes não consegue controlar o seu comportamento. Ela vai falar por impulso, vai estar o tempo todo buscando a sua atenção, buscando o vínculo. Então, ela vai ser uma pessoa muito presente, muito intensa emocionalmente. E ela pode, justamente por conta desse excesso de entrega, ter algumas frustrações com coisas cotidianas, assim. Então, não é raro. Pessoas que têm esse diagnóstico acabam ficando frustradas porque não receberam atenção proporcional. Enfim, uma série de coisas pode acontecer. Inclusive, se vocês têm curiosidade sobre essas diferenças entre o love bombing da pessoa que é narcisista para a pessoa borderline, querem entender melhor quais são esses padrões de comportamento, deixem aqui nos comentários, que eu posso gravar um próximo vídeo falando mais desse ponto de vista patológico, assim. Agora, no vídeo de hoje, o meu objetivo é apenas falar que esse termo, da forma que ele vem sendo usado no senso comum, não necessariamente ele descreve um padrão de comportamento patológico. Não necessariamente ele descreve um padrão de comportamento disfuncional. Daí a importância, inclusive, da gente ter muito cuidado a utilizar esse termo. Por isso que eu nem recomendo que as pessoas utilizem, assim, de qualquer forma, em qualquer contexto, assim, ao ponto de banalizar o termo love bombing. É muito importante saber exatamente o que a pessoa está tentando dizer com isso. Isso por quê? Na internet, assim, em pessoas que descrevem o love bombing de forma mais abrangente, você encontra, por exemplo, pessoas dizendo que o love bombing seria toda e qualquer ação na qual você se esforça para ser gentil com a pessoa, na qual você se esforça para passar uma boa impressão. Sempre que você está fazendo um pouco mais do que o seu estado emocional te diz para fazer de forma espontânea, de forma genuína, você estaria, então, dentro dessa definição, agindo através do love bombing, estaria tendo um comportamento de love bombing. E aqui, dentro desta definição, eu não vejo como sendo isso um comportamento patológico. Porque, se você for avaliar, sempre que você está estressado, você perde a capacidade, temporariamente, o interesse, pelo menos, ou perde a facilidade de ter habilidades sociais. Quando a pessoa está no auge do estresse, da raiva, da frustração, muita coisa andando errada no trabalho e tudo, ela tende a ter uma comunicação mais hostil. Então, se num momento de tensão, de estresse, você trata alguém com muita gentileza, com muita atenção, você usa palavras dóceis, você tem calma e atenção para se comunicar, provavelmente, você está se esforçando para isso. Isso não pode ser chamado de love bombing, ou, pelo menos, não poderia ser chamado de manipulação. Você está apenas conseguindo manter as habilidades sociais básicas, apesar da tendência emocional, apesar da vontade, por exemplo, de ter uma comunicação mais ríspida, de encerrar a conversa ou de nem ter aquela conversa. Então, esse é o ponto. Muitas vezes, a pessoa se esforça para ser gentil porque ela quer deixar claro para a pessoa o quanto ela admira a pessoa. Muitas vezes, a pessoa usa elogios um pouco mais detalhados, ela valoriza um pouco mais o elogio, a validação, o carinho, o cuidado com as palavras, justamente porque ela quer manter aquele vínculo de forma saudável. Então, nem todo comportamento de excesso de entrega, nem todo comportamento habilidoso, nem todo comportamento que reforça um vínculo, ele é necessariamente uma manipulação perversa. Então, isso é muito importante a gente diferenciar. Então, em resumo, o termo love bombing, hoje, ele é um termo muito amplo. Algumas pessoas, então, se concentram em chamar de love bombing apenas comportamentos disfuncionais, e outras pessoas dão ao termo love bombing um significado mais amplo. Dentro desse significado mais amplo, então, eu diria, nem todo padrão de comportamento love bombing será necessariamente patológico. Aliás, muito do que a gente faz de habilidades sociais é justamente se esforçar um pouquinho mais para ser gentil com as pessoas. Inclusive, eu acho que a gente poderia praticar esse love bombing inconsciente de forma mais frequente e recorrente na nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida sobre o tema, caso queiram que eu me aprofunde depois no padrão de comportamento patológico, deixem aqui nos comentários que eu volto a falar sobre isso com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.